Futebol 2001 Do Mamoré Ele, o artilheiro do campeonato Ferreira, camisa número nove Ferreira, camisa número nove Agora no placar da clube Um para o Mamoré Zero para o Rio Branco Aos cinquenta segundos do segundo tempo Méritos para a Giovani Que acreditou na bola perdida Bola para a Ferreira Para o fundo da meta Agora na Ferreira Vai junto ao torcedor que espera de braços abertos Para a comigração deste gol Ferreira, um para o Mamoré Zero para o Rio Branco Detalhe do gol Com você, Fortuny Silva Mexeram no placar do Parque do Azulão Ferreira Aproveitando a zaga do Rio Branco Detonou com a perna direita Mamoré Um a zero aqui em Andradas Aproveitando a zaga do Rio Branco 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 Aproveitando a zaga do Rio Branco